Oi, Maria, senta aqui comigo pra te falar um assunto muito triste. É, antes de ontem, minha cachorra morreu. Ela foi atropelada. É, minha mãe foi jogar o lixo fora e ela deixou a porta aberta. Minha cachorra fugiu e foi justo naquela hora. Um carro passou por cima dela. Eu não consigo nem falar um pouco nesse assunto, mas já que você é a melhor amiga, decidi contar. Tá, mas agora vamos prestar atenção na aula pra ver se é melhor.